Lucas Barbosa com você, auxílio emergencial, o que você tem pra nós? Boa tarde, bom trabalho. Isso mesmo, boa tarde mais uma vez pra quem tá acompanhando a gente. É a terceira parcela do auxílio emergencial que está sendo paga. Começa hoje, então, quem nasceu em janeiro já tem acesso a esse valor que vai ser creditado na conta social digital. Ou seja, o aplicativo Caixa Tem, que é possível pagar contas e também fazer compras por ele. Só que o dinheiro em espécie mesmo, esse só será possível sacar a partir do dia 1º de julho. Você já acompanha aí o calendário, justamente quem, por idade, por mês de aniversário, então quem nasceu em fevereiro vai receber amanhã e assim consequentemente. Mas é importante a gente ressaltar também que esses beneficiários do auxílio emergencial da terceira parcela 2021 são pessoas que estão desempregadas, são microempreendedores individuais do ano passado que solicitaram e só agora saiu o valor. Então, R$ 150,00 para quem mora sozinho, R$ 250,00 para uma família aí com mais duas ou mais pessoas e R$ 375,00 para as mães-chefes de família. Mas tem uma informação também que você vai ver agora um outro calendário, que é quem é beneficiário do Bolsa Família. Essas pessoas tiveram uma prioridade, isso porque o pagamento começou a ser feito ontem, dia 17, e ao invés do aniversário, leva em consideração aí o final do NIS. O número 1 começou ontem, 2 hoje e assim vai seguindo até o dia 30 de junho, conforme você acompanha aí. É só ficar atento a essas datas, no caso do beneficiário do Bolsa Família, ele não precisa esperar aí, basta ir em uma casa lotérica ou na Caixa Econômica Federal e vai conseguir fazer o saque porque esses beneficiários, nesse caso, têm ali prioridade. Devolvo vocês. Obrigado, Lucas. Antes de passar aqui a bola, parabéns, viu, Lucas? Você também esteve na caçada lá contra o Lázaro, trabalhou duro, conhece aquela região. Um grande abraço. Você é o cara, Lucas. Obrigado.